Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Mudei, né, o início do vídeo porque eu já tava me abusando. Espero que vocês gostem desse início aí. Se gostar, deixa aí nos comentários, gente, aqui embaixo. Então, gente, vocês vão acompanhar aqui mais uma tarde aqui comigo. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostar, deixa seu like aí, gente. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Se inscreve aí, ativa o sininho, comenta aí nos comentários o que é que acha do vídeo. Então, gente, hoje aqui eu vou mostrar pra vocês, dando uma arrumada na roupa. Também vou mostrar como eu lavo meu cabelo, qual hidratação eu uso, o que é que eu coloco na hidratação, tá certo? Vou mostrar aqui como tá, na verdade, o que tá pra me arrumar, né? E é, gente, é isso. Eu sou esquecida da vida e vocês se acostumem aí, tá, gente? E também, gente, eu li um comentário de uma colega minha, é colega, que ela mora no Pochoto da Sela. Falou que eu sou meia louca das palavras. É, gente, vocês se acostumem aí, tá? Eu vou, é, eu vou mudar aos poucos, assim eu vou desenrolando mais. Por enquanto vocês se acostumem, que a minha doidice é a nossa palavra, gente. Eu erro muito, é porque eu não sou acostumada, gente. Eu tô começando aqui no YouTube agora, né? Então, vamos deixar de enrolação, né? E vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, tá essa bagunça na cama pra mim arrumar, olha. Eu fui tirar um negócio dentro da mala, esse aqui, ó, do meu marido, que hoje tá bastante sol. Aí eu fui tirar isso aqui, só consegui achar um. O outro, eu não sei onde ficou, gente. Aí eu vou dar uma drobada aqui na roupa, vocês vão acompanhar aqui comigo, né, gente? Bora lá, que tem um bocado. Aí, gente, a imagem já mudou, não foi? Tava melhor, agora ficou pior. É por causa da cor laranja aqui do quarto. É, gente, por isso que eu quero meu guarda-roupa logo. Vai ter que ter paciência, né? Olha, eu vou ter que colocar uma coisa no canto. Quando eu vou procurar, não tá mais lá. Olha, gente, mas se Deus quiser, vai dar certo. Eu vou comprar o nosso guarda-roupa. Vai estar tudo certo, eu vou organizar minha roupa tudo certinho, né, gente? Tá agonia. Deixar a roupa tudo esvagaçada. Ontem eu também fui procurar uma roupa pra mim usar ontem, né, de dormir. Aí eu não achei. Cacei, cacei, não achei. Não sei onde bexiga parou, mas é isso. Vamos cuidar aqui, né? E ficou assim, gente. Ficou desse jeito, né? Não é, diga, nossa, que arrumação. Mas é o que temos para hoje. Enquanto não tiver o guarda-roupa, vai ter que ficar assim, desse jeito, né? Eu vou finalizar o quarto e vou mostrar como ficou pra vocês. Gente, o quarto ficou assim, né? Ficou assim, desse jeito, né? E tá assim o quarto. Com essas corzinhas. E, gente, vocês viram aí como o quarto ficou, né? Ficou desse jeito? Ficou pra ficar desse jeito. Vocês viram que a qualidade do vídeo dentro da casa é... É uma merda. É porque a cor da casa pintada de laranja, ela... Eu acho que fica meio estranho na câmera. Aí eu tava pensando em pintar. Não sei se vou pintar, porque a gente não sabe se vai ficar aqui nessa casa há muito tempo. Aí, se a gente for ficar nela, né? A gente vai pintar. Agora, eu não sei que cor. Uma cor mais clara pra... Ela ficar mais clara, né? A casa, porque desse jeito não dá, gente. Ah, que eu estou na área. Na frente aqui. Na frente não, na área, né? Vocês estão vendo como a qualidade tá boa? A imagem no celular está boa. Eu queria pintar até ali pra conhecer. Não sei se fica bom dentro de casa. Vamos ver daqui pra frente. E daqui a pouco vou... Irei mostrar pra vocês. Lavando meu cabelo como eu lavo e como eu trago. Então, a gente tá aqui pra lavar meus cabelos, gente. Ó, aqui dentro, gente. Aqui dentro tá minha hidratação. Tem a máscara de hidratação, que é essa aqui. Eu comprei aquela outra, mas eu comprei porque essa tá já cabendo. Aí eu vou terminar de usar essa pra usar a outra. Pronto. É da mesma marca. Aí eu coloquei meia colher dessa. Vou dizer que quase cheia. Porque é só pro meu cabelo, né? Meia colher de maisena e... Meia colher de açúcar. Diz que açúcar tá bem pro cabelo. E no meu cabelo se deu, né? Não sei mais nem vocês. Aí eu vou colocar um pouquinho d'água aqui e misturar. Aí eu vou fazer assim mesmo, gente. Não tenho paciência pra não ir, não. E vou misturar. Não tenho muita não, paciência. Tá bom. Se vocês ouvirem um barulho de... Alguém falando alto. É no carro de som, que parece que na outra rua é pra pular. Estão andando nas casas, né? Os políticos. É na minha casa o fechamento. Ai, gente. Eu também não tenho paciência pra isso, não. Nem título eu tenho. Não tirei. Não tirei porque quando era pra tirar eu tava em Santa Catarina. Eu não tirei. Dava pra tirar pelo aplicativo, né? Mas como a menina aqui é meia desinformada da vida, eu não sabia, eu também tirei. Deixa eu tirar em novembro, né? Que falaram que eu tenho que tirar. A gente não mete aqui nada, né? E fica assim, gente. Tem gente que faz assim. Coloca tipo uma papinha, né? No fogo. Faz igual uma papa. Só que eu não gostei não muito. Não gostei muito não. Não sei se não tava fazendo muito efeito. E eu fazendo assim, hein? Do jeito que eu fiz agora. Tá fazendo mais efeito. Meu cabelo fica mais macio. Tá brilhoso, sabe? E em compensação à água, gente. Eu falei nos outros vídeos, né? Que eu ia pro sítio. Olha. Aí eu ia pro sítio pra poder lavar meu cabelo. Que a água daqui é salgada. Só que descobri que a água de lá também é salgada. Então era a mesma coisa daqui, né? Aí perguntar aí pra minha Nossa Senhora. Oi, peraí que eu vou passar o vídeo. Ai, gente. Parou, né? O tempo eu tô fazendo uma coisa. A gente fala perto. O banco não é perto, mas é perto. Você entendeu, né? Então vamos embora lavar meu cabelo que já é quase boa. Eu tenho secado, né? Então vai dar a pena. Gente, e o shampoo e o condicionador é da mesma marca. Só que como ainda tem um tiquinho, isso aqui tem quase nada. Eu vou utilizar do outro, já trouxe pra cá, né? Isso aqui ainda tem um bocado, que é o condicionador. Então vamos lá. Lembrando que essa panela aqui eu não utilizo pra cozinhar, tá? Eu já deixei aqui porque aí a gente caiu o cabo. Eu já deixei aqui só pra utilizar aqui no quintal, tá certo? Só de tudo. Gente, repare meus cabelos. Meu cabelo era bem cheio. Aí como eu passei pro desistir, até abaixou mais o volume. Então vamos lá. Eu já deixei aqui. Eu já deixei aqui. Vou pegar o novo, ó. Porque o outro tinha meio que o quinto. Só vai acabar só uma vez. Geralmente eu faço três shampoos. Três mãos de shampoo, né? Esse é o shampoo mesmo. E aí, eu já deixei aqui. E aí, eu já deixei aqui. E aí, eu já deixei aqui. Tá certo? Chegando o testinho. E aí, eu já deixei aqui. E aí, eu já deixei aqui. O que é o castelo agora? Hoje está o cabraço aqui, como vocês viram eu peguei a toalha e tirei a metade do excesso da água Olha, eu odeio o que aconteceu, meu Deus, fica apelhadinho Enquanto o carro ia passando lá atrás eu fui pegar o fim para desembaraçar a minha cabeça E para que não está embarassado não, é só para aliviar o estresse Deixa eu baixar agora a câmera Lembrando que cada um, olha, não cai a outra Lembrando que cada uma pessoa faz do jeito diferente Está caindo, viu? Olha, minha mão Vou misturar com o saco para não puxar cá Agora eu vou pegar a hidratação Lembrando, gente, que essa bacia de mim, essa colher, eu não utilizo isso para amarrada, tá? É só para isso, para isso daqui, gente Vai que tem gente que me enxuga aí Tem que eu utilizo falta coisa Não, gente, por isso que eu digo que é só para isso, né? Vou pegar o tiquinho aqui, ó E tacar esses cabelos Cada um faz de um jeito diferente Então eu não tenho muita paciência com a hidratação de cabelo, não Eu vou passando com o vé Gente, eu vou finalizar aqui Depois eu mostro o resultado para vocês quando já estiver... Quando estiver seco já Aí eu mostro para vocês Eu vou deixar mais ou menos... Aí tem que imaginar, pô, afirmaia Vou deixar mais ou menos uns 6 minutos De 6 a 10 minutos, não cabe, tá? Aí depois eu volto aqui para vocês Dois mil anos depois Gente, e horas, horas depois Venho aqui finalizar meu vídeo Gente, anoiteceu Já é não sei que horas da noite E eu vim mostrar, gente, como ficou meu cabelo Ficou assim Ó E gente, você não sabe o que aconteceu Os políticos me chegaram na porta Gente, o que foi que eu fiz? Tranquei a porta E fiquei esperando eles se embora Mas, gente Foi babada Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o seu like Comenta aí embaixo O que é que achou do vídeo Eita, gente Como eu estou cansada Às vezes Eu preciso fazer o que mesmo E, gente Esqueci o que eu queria falar Ah, gente E não se esqueça De se inscrever Se no canal E ativar as notificações Tá, gente Então, gente Eu vou ficando por aqui Como eu falei antes, né Não Prometo para vocês Postar vídeo Todos os dias Se eu conseguir postar Todos os dias Vai ter todos os dias Se eu não postar Vai ser um dia sim Um dia não Um dia sim Um dia não Tá certo, gente Então, fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus permitir Tchau, tchau Tchau, tchau